E aí, DJ Gui da C.O., tá vagabundo, vem, meu cachorro Hoje, hoje eu fudo um cio, nessa madruga promete Hoje eu fudo um cio, nessa madruga promete Hoje, hoje eu fudo um cio, nessa madruga promete Hoje eu fudo um cio, nessa madruga promete Ah, mulher, eu tô boladão Ah, mulher, eu tô boladão Você quer problema, não quer problema, não quer problema Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Gui da C.O., tá vagabundo, vem, meu cachorro Hoje eu fudo um cio, nessa madruga promete Hoje, hoje eu fudo um cio, nessa madruga promete Hoje, hoje eu fudo um cio, nessa madruga promete Hoje eu fudo um cio, nessa madruga promete Ah, mulher, eu tô boladão Ah, mulher, eu tô boladão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto e vem no pé Passa bem que tem direito, você tem direito